Assuntos importantes, assuntos que embrulham o estômago mais uma vez. Doutor Eduardo, bom dia. Na medida do possível, bom dia, né? É, temos que dar o bom dia, né? Porque senão... A gente continua desejando um bom dia. É um pessimismo demais, né? É verdade. Mas olha, a gente abriu o programa falando sobre esse assunto do linchamento que aconteceu no Guarujá. E não é a primeira vez que as pessoas, num levante, né, em prol de querer fazer justiça com as próprias mãos, tentam fazer isso na rua mesmo, né? O famoso tribunal de rua. Só que dessa vez, não era um bandido, não era uma pessoa que tinha cometido um delito, um furto, nada disso. Foi mera especulação e resultou na forma mais trágica possível, né? A percepção que eu tenho, Regiane, é que na verdade nós estamos vivendo, parece que na idade média, né? Ou seja, as pessoas... E nós temos falado muito a respeito do que os crimes de homicídios que se cometia há 100, 100 e poucos anos atrás, ou seja, a forma, é a mesma que hoje. Isso nós estamos falando de forma reiterada. Você sabe que essa é uma conclusão que eu cheguei também fazendo uma reflexão sobre esse assunto. A gente assiste a filmes, né, mostrando como é que as coisas eram na idade média, que realmente a gente não tinha, né, um sistema, né, de leis, nem tudo que regia a sociedade. E aí as coisas eram feitas na rua mesmo e a gente pensava, pelo menos eu quando assisto isso, eu penso assim, nossa, que bom que a gente não vive mais esses tempos, né? Só que as coisas parecem que estão voltando, né, doutor Eduardo? É bem aquela questão, né, olho por olho, dente por dente. Ou seja, as pessoas, elas realmente se sentem no direito de fazer a justiça da forma que ela acha que deve ser feito. Ou seja, isso mostra a falha do Estado. Quando o Estado não está presente, ou seja, a sociedade toma conta daquele espaço. Nós temos visto isso nas manifestações que ocorreram ano passado, depois ela acabou se perpetrando, porque continuaram as manifestações, as manifestações acontecem até hoje, e essas manifestações de rua acabam contaminando as pessoas, né? As pessoas são contaminadas por isso, por esse ímpeto, né? Então, é esse, e isso que aconteceu no Guarujá, agora esse final de semana, no sábado, esse linchamento por conta de uma notícia, né, que foi divulgada por um veículo de comunicação, aliás, os veículos de comunicações, ele tem que ter responsabilidade na divulgação de uma matéria, e que depois admitiu que isso poderia ser boato, até colocou isso um próprio, esse site que publicou, e que divulgou a imagem dessa mulher que foi linchada e que acabou chegando a óbito, agora, ontem. Então, nós percebemos claramente que nós estamos vivendo num período medieval. Isso vai piorando a cada momento, a cada dia, porque isso estimula, instiga as pessoas a cometerem esse tipo de atrocidade, né? Porque isso é uma atrocidade, e numa cidade, ou seja, num estado extremamente, não podemos falar que isso é no interior, lá no interior de um, do Nordeste, ou do Norte, ou do país, ou seja, aonde as pessoas deveriam ter um pouco mais de consciência, e que, obviamente, ela não tem nem consciência, nem tão pouco discernimento, e acaba fazendo esse tipo de coisa. E não estamos falando a prática de uma pessoa, não foi uma pessoa que foi lá e matou a outra, né, por alguma razão. Nós estamos falando de um grupo de pessoas que se uniram para poder praticar um linchamento. Não me admira ser alguém lá do meio, não sabe nem o que está acontecendo ali, e pelo furor, pelo calor da emoção, do momento, acha também que tem que entrar, a maioria está linchando essa mulher, então eles estão certos, a gente vai linchar também. É isso que acontece quando pega fogo um grupo de pessoas, né, doutor? A sociedade, ela está intolerante com relação a todas essas barbaridades que vêm ocorrendo. Eu acho que, acho não, tenho essa percepção para mim muito clara, de forma muito clara, o Estado é culpado por conta dessa lacuna que ele deixa. Ou seja, a partir do momento em que você não tem uma segurança pública atuando de forma correta, a partir do momento em que você não tem uma justiça atuando à altura, ou seja, aplicando a lei de forma com rigor, com rigor da lei, da forma que tem que ser aplicada. Ou seja, quando você percebe que pessoas que deveriam estar na cadeia, não estão na cadeia. Estão, na verdade, se utilizando do dinheiro, do patrimônio de uma sociedade toda. E as pessoas, elas começam a ter aquilo de forma subliminar, essas informações, elas entram de forma subliminar. E aí o que acontece? Atinge o inconsciente. E quando acontece uma situação como essa, aonde você vê duas ou três pessoas praticando linchamento, todas elas aderem. Acabam aderindo àquele linchamento. Então, para mim, isso é a lacuna, é o espaço que o governo deixa, que é responsável. Eu estou falando isso porque, na verdade, o que hoje a sociedade tem nos noticiários? É corrupção no governo, é roubalheira, é gente desviando dinheiro, é as pessoas uma matando a outra. Lembra que eu comentei há duas semanas atrás, quando você não tem desenvolvimento social, quando você não tem desenvolvimento sustentável, quando você não leva aquilo que as pessoas precisam, saúde, educação, transporte, habitação, as pessoas se matam. E é verdade, elas se matam. Só não querem admitir, mas elas se matam. Então, você pega, por exemplo, uma região que aconteceu esse linchamento, vai verificar se tem saneamento básico, que é a região, lá, um bairro chamado Morrinhos, a periferia do Guarujá. Eles não têm saneamento, não têm escola, não têm habitação, não têm transporte, não têm absolutamente nada. E aí, o que acontece? Como eu não tenho nada, o que eu tenho a perder? Não tenho nada, então vou praticar também o linchamento, que é uma forma, é uma vingança. O linchamento é uma vingança, já que eu não posso atingir aqueles que estão lá no palácio, ou seja, estão nos seus gabinetes, então eu vou atingir aquele que está aqui. Essa é a questão de uma sociedade inconsciente, inconsequente, intolerante. E as pessoas querendo tomar para si um poder que não é delas, na verdade, né? Aquele famoso pequeno poder, como a gente pode chamar assim. Eles se colocando no papel da justiça, quer dizer, não teve um boletim de ocorrência aberto contra essa mulher, não teve nenhum tipo de denúncia formal feita contra ela, ela não teve um julgamento, como deve ser feito numa sociedade civilizada, e ela já teve a pena, na verdade, que no Brasil não existe, que é pena de morte, que inclusive aqui não é implantado isso, e ela foi julgada e executada ali mesmo, na rua. Quer dizer, as pessoas realmente entram num furor, entra ali na questão da bestialidade, que perde completamente a razão, né, doutor Eduardo? É, Regiane, é exatamente isso que nós estamos, ou seja, que nós estamos colocando. Quando o Estado falha, e o Estado tem falhado muito, né, o governo tem falhado muito, os gestores da coisa pública têm falhado, a sociedade não quer falhar. E como é que a sociedade faz? Pratica quando ela tem oportunidade de fazer esse tipo de justiça, né, ou seja, que não é justiça. Na concepção deles, né, na concepção, nessa concepção de uma forma tão, eu diria... Mais do que cruel, né? Mais do que cruel, ou seja, muito mais do que cruel, porque na verdade o que ela quer fazer, eu vou fazer justiça agora, agora é a minha oportunidade, é a oportunidade que eu tenho de fazer justiça, já que o Estado falha o tempo todo. Então, se você for fazer uma constatação, se nós formos fazer um observatório, uma análise social nessa região de Morrinhos, lá do Guarujá, na perifina do Guarujá, nós vamos constatar que as pessoas não têm, elas são desprovidas de tudo, elas não têm absolutamente nada. Então, isso é o reflexo. Reflexo do quê? De uma sociedade doente, reflexo de um governo doente, né, de um governo manco, né? Eu acho que a pior coisa que existe, eu estava ouvindo, inclusive, agora, essa semana passada, numa reunião lá na Bahia, em Salvador, que nós fizemos lá do comitê, eu ouvi uma frase fantástica, quando as patas do governo são corruídas pela corrupção, quando elas são destruídas, né, porque as patas, elas dão sustentabilidade. Quando essas patas, quando você não tem mais a sustentabilidade, toda uma sociedade desaba. Não é só o governo, isso demonstra que a sociedade está desabando. Por quê? Porque o governo já não tem mais patas. São os pilares, né? Exato, os pilares. Então, a corrupção corrói tudo, corrói o discernimento das pessoas. Elas ficam indignadas, entendeu? Então, isso, socialmente, é explicável. Você pode explicar. Não, é, isso não pode acontecer. É óbvio que não pode acontecer. Mas você tem uma explicação, que é o que nós estamos tentando fazer. Ou seja, o Estado tem que olhar isso e dizer como é que a culpa é dele. Ele tem que trazer para ele a responsabilidade. Agora, isso é tão verdade, né, que se as pessoas tivessem a menor ideia de que elas vão ser punidas por ter participado de um linchamento como esse, é a ideia da impunidade, né? Se elas tivessem a certeza de que realmente alguma coisa grave vai acontecer com elas, se elas participarem, por mais que elas tenham vontade de fazer justiça com as próprias mãos. Mas se elas tivessem essa noção de que, não, se a gente fizer alguma coisa aqui, a gente vai ter a punição devida do Estado, em cima do nosso ato, não, então não vou fazer. Só que a certeza da impunidade é tão grande e aí fica aquela questão também que eu gostaria que o senhor explicasse para a gente. Como é que a polícia vai fazer para desvendar esse caso? Porque, assim, muitas pessoas participaram. Como saber a responsabilidade de cada um? Quem participou? Quem fez o quê? Porque entra mais ou menos, assim, claro, fazendo uma alusão, não sei se dá para a gente fazer essa comparação, como, por exemplo, o caso do Carandiru. Um monte de policiais participaram. Como saber a responsabilidade de cada um? Quem matou quem? Nesse caso, como saber quem desferiu o golpe, por exemplo, fatal na mulher, né, que acabou falecendo? Como fazer isso, senhor Eduardo? O que acontece é o seguinte, no caso do linchamento, você não consegue individualizar a conduta de cada um. Olha, eu dei um, um deu um murro, outro deu um soco. Na verdade, o que as pessoas envolvidas e elas vão ser identificadas através de vídeos que foram gravados, enfim, então, essa identificação, a autoria vai ser desvendada e vai ser identificada através desses vídeos que a polícia já tem em seu poder. E essas pessoas, elas vão responder, primeiro, por um homicídio, através de um linchamento, né? Então, você não tem a individualização da conduta, porque todas praticaram da mesma forma, né? Ou seja, todas tinham um único objetivo, né? Lesionar e matar. Porque o que acontece é que é o ânimos, a vontade que a pessoa tem de lesionar e chegar ao resultado morte. E é o que vai acontecer, ou seja, a polícia vai identificar, né? A polícia vai identificar e vai, e a justiça vai punir, né? E tem que punir com o rigor da lei. Agora, uma coisa, Regiane, que você estava comentando, que foi o primeiro questionamento com relação à sociedade, que a sociedade, a impunidade que as pessoas... Não é, é que a sociedade não tem medo mais. A sociedade enfrenta, a sociedade, ela está num ponto de intolerância com tudo aquilo que está acontecendo, que ela já não tem medo mais da justiça. Isso, nos Estados Unidos, é admirável. Por quê? Porque uma pessoa que dirige embriagada, ela vai presa, ela vai ser algemada e vai ser presa, né? E o que não acontece no Brasil. Por quê? Porque aqueles que estão investindo na função pública, eles estão se lixando para aquilo que acontece. Não adianta você fazer todo um sistema normativo, ou seja, leis fantásticas, como a UECA, como o próprio Código Penal e que não sei o quê, se você não coloca em prática tudo isso. Leis que estão moderno, fora daquilo? Não adianta nada, ela é inoculha, ou seja, ela não serve para nada, vira lixo. Então, é o que acontece. Hoje você tem funcionários públicos, aqueles que estão investidos na função pública, não querem aplicar a lei. Você vê, eu observo muito, andando na rua, eu observo. Às vezes está acontecendo um fato aqui, a polícia está ali na esquina e ela não toma nem conhecimento, é como se aquilo não existisse. Tem coisas na sociedade que é invisível para todo mundo, inclusive para o governo. Para quem é pago para resolver. Eu estou te falando porque eu estava, esse final de semana no Guarujá, eu estava subindo o Guarujá, era uma hora da manhã, mais ou menos, para não pegar trânsito. Eu parei no semáforo e vi, eu achei que era lixo, e não era. Era uma pessoa jogada no chão, do lado do semáforo, dormindo, com metade do corpo no meio da via e outra metade na calçada. E a um quarteirão tinha três policiais conversando, batendo papo. Ou seja, aquilo é aquilo normal? Ou seja, como se aquilo, aquilo é transparente para a sociedade. Aquilo é um lixo, entendeu? E é isso que acontece. Ou seja, é o resultado. O lixo da sociedade, e aí a sociedade reage exatamente da forma que reagiu com relação ao lixamento. Agora, vamos falar também com relação à responsabilidade dessa fanpage, que é o Guarujá Alerta, que prestava até então um serviço à sociedade. Eu tive a curiosidade de entrar para ver como é que, o que é, que tipo de conteúdo era postado ali. E me pareciam coisas até inocentes até então, né? Um cachorro desaparecido, uma notificação de uma moto roubada que apareceu sei lá onde, enfim. Coisas de interesse da comunidade. De repente, ele entra com essa notícia, que se chamou de notícia, depois quis desmentir, dizendo que era boato. Porque notícia é uma coisa checada, uma coisa apurada. Notícia, a gente normalmente dá, né, o que é para ser feito, pelo menos, com responsabilidade, por jornalistas e tudo mais. Foi dado ali como notícia que haveria uma sequestradora de crianças, né, no bairro. E aí, acabou acontecendo o que aconteceu. Qual a responsabilidade dessa fanpage em cima desse caso? Bom, primeiro é total, né? Tanto é verdade que o advogado, a família deve contratar um advogado para ingressar com uma ação indenizatória, né, em função daquilo, divulgar algo que efetivamente não tenha certeza. Segundo, que não havia registro de desaparecimento e de sequestro de crianças. E, sobretudo, que essas crianças eram utilizadas num ritual de magia negra, aquela coisa toda. Então, uma vez que não foi confirmada e que realmente, de fato, era boato e ficou comprovado que era boato, pelo menos as informações que nós tivemos nesse sentido, mostra a irresponsabilidade na divulgação do material e, sobretudo, tem que responder por isso. Então, eu acredito eu que, obviamente, a família vai ingressar, a polícia também vai investigar e, obviamente, vai punir aqueles responsáveis, seja na esfera criminal e seja na esfera cível. Ou seja, então tem a questão da indenização. E isso faz a gente parar para pensar também no papel da rede social hoje em dia, que até nisso a gente percebe a força que as redes sociais têm. E o tamanho da responsabilidade de quem tem não sei quantos mil seguidores em divulgação de informações que podem ser mentirosas ou não. A gente viu, então, com esse caso que sirva de lição para sites, para fanpages que tenham milhares de seguidores, para tomar muito cuidado a partir de hoje com o que divulga. A mesma força que tem na divulgação tem na fragilidade do conteúdo. Ou seja, o conteúdo pode ser falso e pode induzir as pessoas a erro. E que, de fato, isso acontece e que nós estamos cansados de avisar e que as pessoas têm que tomar realmente cuidado. Nesse caso acabou com morte, mas tantas vezes são as vezes que acaba simplesmente com... Simplesmente nada, porque isso é tão grave quanto, mas uma difamação, por exemplo. Você pode acabar com a profissão de uma pessoa, você pode acabar com a vida amorosa de uma pessoa. Então, muito cuidado, né, gente? Rede social é uma arma na mão de quem não sabe usar muitas vezes. É, e carregada ainda. Exatamente. Eu vou fazer o seguinte, vou dar um recadinho e volto já para a gente falar sobre o racismo no esporte, que é um assunto que está lá dentro também. Obrigada, doutor Eduardo. Obrigado. Até a gente.